com derivar a função elevado a nada sobre tangente em x. Tem divisão? Tem. Tem x de cima? Não. Tem x de baixo? Tem. Tem duas opções. Ou a regra do quociente, ou passo aquele tangente em x para cima e uso a regra da cadeia, que só na terça-feira que vem a gente vai ver. Então, vou usar a regra do quociente. De acordo com a regra do quociente, derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo ao quadrado. Está certo se eu pulo dois aqui? Não. Tem que pôr parênteses. Então, vamos derivar. Derivada de E. Qual a derivada de E? Quero ouvir, quero ouvir. Coloca aí para mim. Qual a derivada de E? Quero saber. Professor, não, Meridiane, para. A Meridiane não quer paz também. Quando que eu tenho que usar a regra do quociente? Olha só. Meridiane, você tem que gravar o que eu estou falando de você no seu coração. Você tem que sonhar com a minha voz. Olha só como eu falo. Esse é um caso à parte, que só tem X em cima, mas só tem X embaixo. Mas, olha. Tem divisão? Meridiane, tem. Tem X do de cima? Não é esse caso, tá? Mas vamos supor que tivesse. Tem. Tem X do de baixo? Tem. Então, obrigatoriamente, você tem que usar a regra do quociente. Toda vez que tiver X em cima e X embaixo. É obrigado. Obrigado. Professor, mas nesse aqui não tem X em cima e não tem X embaixo. Ele só tem X embaixo. Ok. Na minha tabela de derivadas, Meridiane, não tem nenhuma. Na tua tabela de derivadas, não tem nenhuma situação. Então, tá assim, ó. Derivada de 1 sobre e elevado a X. Derivada de 1 sobre tangente de X. Não existe isso na sua tabela. Os X estão sempre no numerador. Na sua tabela é assim, ó. Derivada de e elevado a X. Derivada de tangente de X. Tá no numerador. Portanto, eu não consigo derivar isso aqui porque não tem na minha tabela. De duas, uma. Ou eu uso a regra do quociente, porque o X tá embaixo. Ou eu passo pra cima com o sinal do expoente trocado e uso a regra da cadeia. Então, quando você vai usar a regra do quociente? Ou quando tem X em cima e embaixo, obrigatoriamente. Ou quando tem X só embaixo e aí você usa a... Falei regra da cadeia, não. A regra do quociente, quando tem X em cima e embaixo. Ou quando tem X embaixo e você não quer usar a regra da cadeia. Tá bom? Vamos lá derivar, então. Vamos lá derivar. Eu perguntei qual a derivada de E. Falaram E. E aqui, ó. Aqui, ó. Se o E. Ó, olha só. Se o E está sozinho sem 20x, a derivada vai ser zero, exatamente. E... Uma salva de palmas pra Tati. Tati, nossa aluna, entrou na HELP, na última turma que a gente abriu da Universidade HELP, né Tati? E fez todos os exercícios de derivada e sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. O que acontece? O que acontece? E é um número. Qual a derivada de uma constante? Professor, mas não é derivada de E elevado a X, não é E elevado a X? E elevado a X é uma coisa. E é outra coisa. 2 é uma coisa. 2 elevado a X é outra coisa. E é uma coisa. E elevado a X é outra coisa. Aqui tem E elevado a X? Não, aqui é só E. Ele é um número. A derivada de uma constante é zero. Zero vezes tangente de X. Menos E vezes... Qual a derivada de tangente de X? Secante ao quadrado de X. sobre tangente de X, tudo isso ao quadrado. Zero vezes tangente de X é zero. Vai ficar menos E vezes secante ao quadrado de X sobre tangente ao quadrado de X. Uma salva de palmas para vocês. Quer ver o professor ferrar um monte de aluno na sala de aula, uma derivada? É ele colocar E e não pôr E elevado a X. O aluno não sabe o que é o E. Não sabe o que é o E. Ele vai lá, aprende a derivada de E elevado a X, que é o próprio E elevado a X. E o professor põe só o E na derivada. Não põe E elevado a X. E é um número, gente. É 2,718. É isso. O professor, por que não usa 2,718? Que, na verdade, ele é um número irracional. Irracional. Não tem como você expressar em forma de divisão. E ele é infinito. Infinita as casas decimais. É igual ao pi. Então, você não vai ficar escrevendo aqui infinitamente quanto vale. É 2,718 trilitrolóprala. Não, não vai, né? Então, vamos arrumar um jeito de representar isso. Deram a letra E para ele. Poderia ser a letra T de Tati. Mas não foi a Tati que descobriu. Quem descobriu foi eu, né? Então, deram a E. Mas é um número. Como qualquer outro. É um número, cacete. É igual a um 10. Não muda nada. Se aqui fosse 10, derivada de 10 é zero. Acabou. Não muda nada.